Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 77 detalhes que você perdeu em Shrek 2, da Dreamworks. Lá do Seção Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as mesmas aderações. Bora ver quais são esses 77 detalhes que a gente perdeu em Shrek 2. Vocês viram, eu já assisti a primeira parte aí do primeiro filme de Shrek. Cara, eu gosto muito dessa animação, pra mim... Eu não sei se dizer se ela é melhor, cara. Eu acho que empata com Toy Story, eu não sei, cara. Eu aviso o Google quando a gente me pergunta isso. Mas Shrek é uma animação que eu gosto demais. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as mesmas aderações. Quais são esses detalhes que perdemos, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Mais nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então bora ver o que tem nessa direto pro reaction. É claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Nária! Vamo lá! Shrek 2 foi lançado em 2004, trazendo ainda mais easter eggs e referências do que o primeiro filme. E fiquei de cara com tanta coisa que eu nunca tinha percebido. Por isso hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu o Shrek 2. Finalmente! As informações estão na ordem que aparecem no filme. Eu sei! Então assista até o final para não perder nada. Eu sei! Anteriormente postamos um vídeo completo sobre Shrek 1. Caso não tenha assistido, o link está nos cards. Deixa o like, confira a sua inscrição. O filme começa com um príncipe encantado indo resgatar Fiona no castelo. Encontrando o lobo em seu lugar. Mesma frase de Shrek 1. A revista que lê satiriza Sports Illustrated. Completando sua fixação por porcos, está comendo bacon. Eu nunca havia notado, mas na tapeçaria há uma princesa com longos cabelos para fora da torre. Referenciando Rapunzel. Porta para a lua de mel de Shrek e Fiona. A casa de doces, é claro, vem da história de João e Maria. Mostrados à frente jogando suas migalhas. A carruagem é baseada na de Cinderela. Só que em Shrek é uma cebola. Afinal de contas, ogros possuem camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas. Depois da visita da Chapeuzinho Vermelho, se beijam na praia como em A Um Passo da Eternidade. Finalizando com Shrek beijando Ariel, da pequena cebola. Mano. E toda cena do anel de casamento espelha o Senhor dos Anéis. Como quando Gandalf pega o anel na lareira. Não, peraí, Abrinho. Não sei se vocês perceberam, na hora que a... Presta atenção, na hora que ela vai jogar lá, olha lá, quem vai aparecer? Apareceu o tubarão, tá ligado? O tubarão, apareceu lá um hipopótamo, um amigo do tubarão, tá ligado? Mas vamos botar 78 detalhes que vocês não perceberam. O tubarão tá ali. Prova disso, entendeu? É mesmo? E toda cena do anel de casamento espelha o Senhor dos Anéis. Como quando Gandalf pega o anel na lareira. Caindo no dedo de Fiona. Caraca. E a escrita sendo revelada. Legal, legal. E note que ele também emite um sonho parecido com as argolas do sonho. Deixa eu pausar pra falar. Essa referência mesmo não tendo visto o filme Senhor dos Anéis, cara, é muito extenso. Eu não parei pra assistir ainda. Quem sabe um dia eu assisto em uma live com vocês. Não sei. Nunca assisti, mas eu sei que tem essa referência do anel aí, tá ligado? Então, maneiro também. Fiona anteriormente já se mostrou boa de briga. Dessa vez, a princesa usa golpes de Street Fighter. Olha, que maneiro. Finalizando com um beijo à lá Homem-Aranha. Hum, esse daí com certeza, maneiro. Com certeza pegamos a referência. Isso é semelhante ao que acontece em Austin Powers. Vale lembrar que Mike Myers deu a voz a Shrek. Quando recebem um convite para o baile tão, tão distante. A música que esse cara toca. É o tema da série Hawaii Five-All. Sugar Red. Esse também é o nome de um personagem da série. O letreiro de tão, tão distante referencia o de Hollywood. Enquanto essa placa possui o design da de Beverly Hills. Nos créditos finais, é dito que tiveram permissão para isso. O portão de entrada é semelhante ao da Paramount. Estúdio que comprou a DreamWorks. Algumas cenas que lembram o Axel Fawley chegando a Beverly Hills. Com as fachadas das lojas. É Ed Murphy quem dá a voz ao burro. Hey good looking, we'll be back to pick you up later. Frase pega de um comercial dos anos 70. Hey good looking, we'll be back to pick you up later. Na cidade, existem muitas referencias a marcas famosas. Mas as que achei mais legais são o Burger Prince, satirizando o Burger King. O Farbux, obviamente Starbucks. E o Basking Robbins, que virou o Basking Robin Hood. E esse é um outdoor semelhante aos da modelo Angeline. E é claro, como em todo o semáforo de Cidade Grande, aqui também tem um cara limpando o parabrisas, quer dizer, cavalos. Lembrando a família Buscapé chegando a Beverly Hills. Este é um bordão de um antigo programa sobre o estilo de vida dos famosos. Flecha Letal, uma paródia Máquina Mortífera. A casa da Rapunzel. Eu nunca havia notado, mas isso é cabelo dela vindo da torre. E não correntes. A casa da Cinderela. Mais uma referência a família Buscapé. Enfim, chegam ao castelo. A noite, durante o jantar. A ave vista atrás de Shrek, simboliza como ele se sente vulnerável e atacado no local. Essa cena foi baseada em The Rock Horror Picture Show. Fiona corre para o quarto, recebendo a visita da fada madrinha. Durante o musical, recriam a cena de O Pecado Mora ao Lado. A canção satiriza o padrão de beleza proposto pelas princesas da Disney. E a obsessão por homens ricos. Ainda vemos uma foto do Príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth II. E na verdade, alguns dos retratos são de pessoas reais, como esse da Elizabeth I. Assim que Shrek aparece, atrás dele está um pôster homenageando a icônica foto de Jim Page e Robert Plant do Led Zeppelin. A fada deixa seu cartão e vai embora. No final do filme, descobrimos que Rey e Harold já foram um sapo. E muitos detalhes pronunciam isso. Como a decoração do quarto em tons de verde. A tapeçaria com plantas típicas de lago. A rainha dizendo... Não se lembra de quando nós éramos jovens e costumávamos passear pelo lago, com os lírios se abrindo. O sapo na taberna. Eu não conheço você. E alguns outros diálogos. Você ficaria surpresa de ver como mudei por sua mãe. A rainha está lendo Os Reis São de Marte e As Rainhas São de Vênus. Satilizando o livro Os Homens São de Marte e As Mulheres São de Vênus. A fada aparece para conversar com o rei. Sua desculpa... Nada, nada minha querida. É aquele meu ferimento de guerra que está doendo. É a mesma usada por Basil Fawlty. Ambos personagens foram interpretados pelo mesmo ator. Durante o passeio com a fada, param num drive-thru do Fryer's Fat Boy. Referência à lanchonete real chamada Bob's Big Boy. A embalagem satiriza o Mclunch feliz e a coroa do Burger King. Que é legal por também simbolizar sua vontade de ser rei. Assim que Harold chega à taverna maçã envenenada, temos mais takes similares ao Senhor dos Anéis. Lá dentro está o Capitão Gancho do Peter Pan. Um cavaleiro sem cabeça. Eu estou procurando a irmã feia. E uma meio-irmã da Cinderela. Lá, Harold paga o gato de botas para dar um jeito em Shrek. Corta para o quarto de Fiona. Onde possui um retrato de Sir Justin. É claro, se trata de Justin Timberlake. Atriz Cameron Diaz, que dá a voz a Fiona, namorava com o cantor na época. Embora os produtores afirmarem ser coincidência. Algo que acredito ser verdade. Já que a garota loira desse pôster parece Britney Spears. Inclusive faz a mesma pose usada por ela. Britney e Justin eram queridinhos dos adolescentes. Querido cavaleiro, rezo para que aceites este favor. Essa é a mesma frase que Fiona disse ao ser salva por Shrek. Rezo para que aceites este favor, como prova de minha gratidão. Confrontando o gato de botas na floresta, recria uma cena de Alien, o oitavo passageiro. O gato também deixa sua inicial, assim como o Zorro. Igual Zorro. Antônio Bandeiras, que deu a voz ao gato de botas, também interpretou o Zorro. Engasgando com a bola de pelo. Lembra bastante Gollum de O Senhor dos Anéis. E nessa cena há um pequeno erro. Quando o gato pega suas coisas, elas estão num lugar totalmente diferente do que ele havia deixado. Teve uma vez que um fazendeiro tentou me trocar por uns feijões mágicos. Eu nunca superei isso. Referência a João e o pé de feijão, Shrek descobre que o rei mandou matá-lo. O pai da Fiona te pagou pra fazer isso? Procurando uma fada madrinha em busca de uma poção. O escritório dela é muito similar à casa dos sete anões. Referência a uma marca de biscoitos cujo mascote é um duende. No chalé da fada estão alguns cases de sucesso, como o da Cinderela e da Bruxa. Implicando não possuir apenas boas poções, mas também malignas. Esse quadro com o porco voando, pronuncia o que acontece no final do filme. Já essa lua na porta é uma referência sutil ao logo da Dreamworks. E entre os detalhes que só um adulto entende, na esteira há um feitiço chamado Fiagra. Com um conteúdo azul e tudo mais. A fada parece fazer todo tipo de feitiço aqui. A cena do caldeirão foi inspirada em A Pequena Sereia. O ornamento parece com um nave de Zelda. Ela substitui Deus por Grimm. Afinal de contas, os irmãos Grimm são os criadores da maioria dos contos e personagens usados pela Disney. Entre os contos sem ogros citados pela fada, está Uma Linda Mulher. Filme onde o protagonista é o galã Richard Gere. Então, sem ogros. Eu nunca tinha percebido. Mas quando o funcionário aparece, atrás dele está um quadro do Ciclope visto na taverna. Após roubar a poção Felizes para Sempre, o gato refaz a cena de O Templo da Perdição. Um pouco depois, Shrek recria a cena da tirolesa. Ao derramar o caldeirão de poção, dois funcionários se transformam em personagens de A Bela e a Fera. Anteriormente tivemos outra referência a isso. Sua mobília vai te ajudar. No caminho de volta, o burro e Shrek tomam a poção, mas previamente cai um pouco num cogumelo, formando a rosa de A Bela e a Fera. Antes de desmaiar por causa da poção, o burro diz... Dito em Sanford & Son, toda vez que o personagem finge o ataque cardíaco. Acordando como um humano, a garota que lhe oferece água. Olha, peguei um pouco de água pra você. Se chama Jill. Eu sou a Jill. Qual o seu nome? Assim como na velha rima infantil. Shrek rouba algumas roupas. Mesma frase dita em A Máscara do Zorro. O estranho disso tudo é que Shrek precisou roubar roupas, pois as ruas ficaram largas após o feitiço. Entretanto, as da Fiona continuam servindo perfeitamente. De volta ao castelo, Encantado se faz passar por Shrek, e a fada diz para ele deixar Fiona ser feliz. Frase pega de uma música romântica. Referência a Garfield, outro gato laranja que odeia segundas-feiras. Na tabela, a fada dá a Harold uma poção do amor, com a intenção de Fiona se apaixonar por Encantado. No frasco está o número 9 em romano. Um aceno à música Love Potion No. 9. A cena do Tapete Vermelho satiriza os eventos de Hollywood, principalmente o Oscar. Entre as estrelas está o Pequeno Polegar e a Bella literalmente adormecida. Um canal que cobre o evento se chama Me, uma sátira ao canal E. Aqui é apresentado por John Rivers. Uma versão medieval da Roda da Fortuna. Essa perseguição de Shrek é uma paródia à perseguição real de O.J. Simpson. O ex-jogador pilotava um Ford Bronco Branco. É engraçado que em vez de spray de pimenta, usam um moedor de pimenta. O gato também é pego com um pouco de... Erva, isso é difícil! Tenho certeza que essa piada não é para crianças. O logo é igual ao do programa policial Cops. Mais Senhor dos Anéis? Fugindo da prisão, Pinóquio recria a cena de Missão Impossível. Até mesmo toca o tema do filme. E preste atenção na folha do nariz. Está aqui? E agora sumiu. O castelo sobre o céu noturno, com holofotes e fogos, é muito similar à introdução da Disney. Após fugirem, vão à casa do padeiro. Referência a Frank Stein de 1931. Está vivo! Assim que o biscoito gigante se aproxima da cidade, faz a bebida vibrar. Da mesma forma que em Jurassic Park. O biscoitão se chama Mungo. Mas está aí, Mungo! O castelo! Como o gigante de Banzé no Oeste. O mongo está entrando! As cenas dele pela cidade, espelham o Marshmallow de os caça-fantasmas. E essas pessoas correndo de um Starbucks para o outro, é uma piada literal a frase. Existe um Starbucks em cada esquina. Ao ser atingido pela catapulta, o biscoito solta o rugido do Godzilla. Enquanto tentam descer a ponte, os outros personagens observam de perto. O problema é que na visão de Shrek, eles não estão em lugar nenhum. Realmente. O número musical da Fada no Bairro espelha Suzy e os Baker Boys. Não, na moral, essa cantora aí que dublou... Cantora não, perdão. A dubladora que dublou a Fada Madrinha, ela tem uma voz muito... Eu acho que ela é cantora também, né? Eu gostei muito dela cantando essa música aí. Tipo, a paródia lá daquela... Como é que é o nome, cara? Ah, eu esqueci o nome agora da música, mas é maneiro. Que até cantou também naquela abertura lá no trailer do He-Man. Só que em inglês, no caso. Eu achei muito maneiro. Essa é uma referência à cena de E.T. se despedindo. Shrek chega a tempo de impedir o beijo. E no fim, voltam a ser ogros. A transformação é similar à cena de A Bela e a Fera. E tudo termina em festa. Com o Pinóquio dançando igual o Michael Jackson. Igual o Michael Jackson, tá ligado. E o gato como flash dance. Já na cena pós-créditos, um pouco antes de descobrirmos que o burro é pai, o gato diz. Buscando por Kit Kat Club no Google, descobri ser uma boate em Berlim, onde rolam festas um tanto... livres. O filme é dedicado ao William Stey, criador do livro ao qual Shrek é baseado. Ele morreu um pouco antes da estreia do filme. Esse desenho, junto ao seu nome, é uma cena do primeiro filme. Primeiramente, obrigado pela força no último vídeo de Shrek. Caso queira um vídeo sobre o terceiro filme, é só deixar o like. E se lembrar de mais algum detalhe legal, é só comentar. Um grande abraço. Até a próxima. Mano, é muito detalhe. São coisas que a gente... Eu já falei isso várias vezes, mano. Eu, particularmente, sou assim. Eu não sei você. Se você é super atento a todos os detalhes que você vê em uma cena, parabéns. Você é brabo demais. Eu não sou assim. Em Shrek, então, mano, embora tenha muitas referências que estão na nossa cara, tipo aquela cena do Pinóquio descendo nas cordas e imitando lá o filme do Missão Impossível, do Tom Cruise, entre outros. Cara, tem muitos ali, brechinhas bem pequenininhas, uma parede lá, que se você olhar, pô, esse aqui é o doc filme que aconteceu em 1900 e bitos, isso aqui é de um negócio de conta infantil, não sei o que, pá. Mano, eu não ia pegar. Muitos é que ele falou, eu não peguei quando assisti. E, cara, é muito brabo. É só fazendo um videoanálise mesmo, tipo, vendo um tintinho por tintinho o filme, ficar vidrado ali, ó, peraí, essa cena aqui tem isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa, uma referência. Só assim, que na hora do filme, cara, você não presta atenção nessas coisas. E a graça tá aí, é muito maneiro pra falar disso também. É claro, quando você consegue perceber, né, ó, fica mais maneiro ainda, né, mas é, tem que ser muito brabo pra perceber tudo. É verdade. É isso, beleza, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link do Sessão Nerd na descrição, no vídeo pra vocês deixarem lá com o cara lá, pra ajudar o trabalho dele, beleza? Vou ficando por aqui. Não antes, é claro, de deixar um agradecimento pra vocês que são membros do canal e que têm apoiado o meu trabalho diretamente aí. E é você também que, infelizmente, como não é membro, mas é... Poxa, ah, Alexandre, eu não sou membro, eu queria ter condições, mas infelizmente eu não tenho, pá. Mano, não se preocupa com isso, só de você estar inscrito aqui no meu canal, deixando seu like, compartilhando meus vídeos com outras pessoas. Mano, isso já me ajuda pra caramba. E é claro, também quero deixar um agradecimento a vocês que são inscritos e seguidores lá na Twitch. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu, guarda. Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 desculpa, desculpa. Olha a espada, espada! Onde? Ah, o atalho! Alexandre Maria! Ah, o atalho!